E olha um susto, viu, pra moradora de uma casa na Avenida Coronel Marcondes, na Vila Maristela, em Presidente Prudente. Pode me dar as imagens, as imagens que foram feitas aí hoje pela manhã. Olha só, um ônibus do transporte coletivo invadiu a frente da casa. A gente tá observando como é que ficou depois da retirada do automóvel, né? O muro e também parte da grade ficaram aí destruídos. Segundo a Polícia Militar, o motorista de 30 anos disse que o ônibus teve um problema mecânico. Ele perdeu o freio e acabou descendo de ré. Antes de atingir a casa, bateu numa árvore e cruzou o canteiro central. Imagine se você se atinge aí um pedestre ou então atinge um carro que tava vindo pela Avenida. Essa é uma tragédia ainda maior. Moradora de 69 anos, por sorte, não se feriu. A advogada da empresa TCPP disse que no momento em que ocorreu o acidente, uma equipe mecânica da empresa verificava o problema do ônibus. Ela também informou que a moradora será ressarcida de todos os prejuízos.